Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, deputado Carlos Mink, deputada Tânia Rodrigues, deputado Anderson Alexandre, subtenente Bernardo, Luiz Paulo, deputada Marta, deputado Fábio Silva, deputado Márcio Pacheco, deputado Daniel Librelon, assessoras e assessores, jornalistas. É isso? Vamos à pauta. Anuncio em regime de urgência, em votação e discussão única, projeto de lei 5770 de 22, de autoria do deputado Marcos Vinícius. Dispõe sobre a isenção da taxa de incêndio do Funesbon para as moradias abrangidas pelo aluguel social nos municípios em estado de calamidade pública em decorrência das fortes chuvas e das outras providências. Pareceres. A Comissão de Constituição de Justiça pela condicionalidade. Assuntos municipais e desenvolvimento regional, favorável. Defesa civil, favorável. Tributação, favorável. Orçamento, favorável. Relatores Márcio Pacheco, Tia Ju, Tia Ju, Luiz Paulo e Márcio Pacheco. Dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de assuntos municipais e desenvolvimento regional, de tributação, de orçamento, de defesa civil, sobre as emendas de plenário. Deputado Alana Passos, boa tarde. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputadas e deputados. Parecer é favorável às emendas 1 e 4, favorável com subemendas, emendas 2 e 3, concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputado Eurico Júnior. A presidência designa relator especial, deputado Márcio Pacheco. Favorável. Pela Comissão de Defesa Civil, deputado Rosenberg Reis. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Subtenente Bernardo. O homem da caneta. Quer tirar minha vaga? Quer falar sentado? Não. Parecer favorável. Acompanha a CCJ. Com o relator. Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Deputado. 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 Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, o projeto de lei 5770, de 22, do deputado Marcos Vinícius, que nesse momento não se encontra em plenário, ele tem um correto e justo sentido social. Porque pretende ele da isenção da taxa de incêndio do Funesbon para as moradias que estão servindo como habitação daqueles que estão sob a égide do aluguel social. Nos municípios, evidentemente, que foram objetos de calamidade pública em decorrência das fortes chuvas acontecidos no início do presente ano. Além do mais, senhor presidente, o Funesbon é inconstitucional. Então, nesse sentido, o projeto já veio à pauta, já recebeu emendas, e mereceu hoje um substitutivo da CCJ. Que no mérito, voto favorável, acompanhando o substitutivo da CCJ. Pela comissão de orçamento, o deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pacheco. Favorável. Com os pareceres emitidos, a presidência defere o pedido de forma final de redação e vota o substitutivo da CCJ. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai ao autógrafo. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 4679, de 21, de autoria do deputado André Correia, que altera a lei 7859, de 15 de janeiro de 2018, pendendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, Transporte e Orçamento. Permite parecer pela comissão de Constituição, Justiça, deputado Márcio Pacheco. Parecer pela constitucionalidade. Pela comissão de Transporte, deputado Dionísio Lins. Deputado Dionísio Lins. Deputado Enfermeira Rejane. Deputada Enfermeira Rejane. Deputada Zeidan. Deputada, presidência designa relator. Deputado Márcio Pacheco. Favorável. Pela comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Pareceres emitido em discussão. Não haveria o que queira discutir, encerrada a discussão. O presidente proposta receber uma emenda e retorna às comissões. Interimitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 1307-A, de 2015, de autoria do deputado Atila Nunes, que altera a lei 5.645, de 6 de dezembro de 2010, para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, desculpe interrompê-lo. O projeto de lei do deputado André Correia só tem uma emenda. Volta na semana que vem. Porque eu sou o autor. Ah, é? Não, então, logicamente. A presidente chama os trabalhos à ordem. Ele iria acolher, então... E chama o presidente da Comissão de Constituição para emitir o parecer. A emenda do deputado Luiz Paulo propõe que seja feito o tratamento da emenda, caso haja acordo. Obviamente, se não houver acordo, não há aplicação da emenda. Tanto não vejo problema nenhum que a emenda seja acolhida, que ainda vamos discutir a posteriori se haverá veto ou não. Então, pode acolher a emenda, a constitucionalidade com a emenda. Forma final. Pedindo forma final de redação. Concluindo para o subjetivo, pedindo forma final de redação. Então, a presidência, com o parecer da CCJ do PL 467921, prejudicada a emenda, em votação, o substitutivo da CCJ que a presidência defere. Se os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada vai a autógrafo. Em termitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido projeto de lei 1307-A de 15, de autoria do deputado Atila Nunes, que altera a lei 5.645, de 6 de dezembro de 2010, para instituir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, a Semana Estadual da Saúde da Criança e do Adolescente, na forma que menciona. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrando a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados, vai a autógrafo. Em votação, em primeira discussão, o projeto de lei 7.1.2, de 2019, de autoria do deputado Dr. Deodalto, que altera o anexo da lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do evento do Estado, a Semana da Conscientização acerca do consumo excessivo de açúcar. Pareceres da Comissão de Constituição pela Juridicidade e da Saúde, favorável. Novos relatores, novos pareceres às emendas de plenário. Pela Comissão de Constituição e Justiça, favorável. Comissão de Saúde, favorável. Relatores, deputado Jorge Felipe Neto, Marta Rocha, Carlos Bink e Marta Rocha. Em votação, parecida a Comissão de Constituição e Justiça, favorável às emendas de plenário. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Em discussão única, projeto de resolução 990, de 22, de autoria da deputada Alana Passos, concede medalha tiradente, respectivo diploma, ao senhor Pedro Duarte Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal. Parecida a Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável, relator Márcio Canella. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai a promulgação. Com o voto contrário da bancada do PSOL, senhor presidente. Muito obrigada. Presidente, com todo respeito à autora, voto contrário da bancada do PSB. PSB vota contrário e o PSOL vota contrário. Projeto de resolução 1095, de 22, de autoria da deputada Enfermeira Rejane. Concede o prêmio. Concede o prêmio Ananeri, a ilustríssima enfermeira Stephanie Balbino Lima Lourenço. Parecida a Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável, deputado Chico Machado. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai à promulgação. Projeto de resolução 1096, de 22, de autoria da deputada Enfermeira Rejane. Que concede o prêmio Ananeri de Saúde, a ilustríssima enfermeira Márcia Cristina Guimarães de Oliveira. Parecida a Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável, relator, deputado Chico Machado. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai à promulgação. Projeto de resolução 1162, de 22, de autoria do deputado André Siciliano. Que concede, medeira, tirada em seu respectivo diploma, pós-mortem, ao senhor Esmerino de Oliveira Arruda Coelho. Parecida a Comissão de Normas Internas e Proposição Externa, favorável, relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai à promulgação. Projeto de resolução 1175, de 22, de autoria da deputada Marta Rocha. Concede o diploma a Leonel Brizola, a senhora Lígia Doutel de Andrade. Parecida a Comissão de Normas Internas e Proposições Externa, favorável, relator, deputado Rosenberg Reis. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão aprovados. Vai à promulgação. Projeto de resolução 1177, de 22, de autoria da deputada Marta Rocha. Concede o diploma a Leonel Brizola, ao deputado federal, excelentíssimo senhor Paulo Ramos. Parecida a Comissão de Normas Internas e Proposições Externa, favorável, deputado Rosenberg Reis. Em discussão. Senhor presidente, uma breve discussão, pode ser? Só para assinalar, que eu estou com inveja da deputada Marta Rocha, que vai homenagear com o diploma Leonel de Moura Bezola, o deputado federal Paulo Ramos, essa figura histórica do parlamento fluminense, que tanto abrilhantou e que tantas polêmicas aqui travou. Uma homenagem mais do que justa, porque se tem um deputado trabalhador, tem nome e sobrenome, Paulo Ramos. E, além disso, já que é um militante antigo da política, ele também é, como eu, como dizia o antigo repórteresso, que o deputado Serginho não conhece, testemunha ocular da história. Testemunha ocular da história. Então, e por ironia, deputada Marta Rocha, O governador Leonel Brizola, salvo erro de memória, quando o deputado Paulo Ramos, quando o deputado Paulo Ramos estava na ativa, Leonel Brizola o prendeu duas vezes, por insubordinação, que é uma das grandes qualidades do deputado Paulo Ramos. é do inconformismo histórico. Ele se rebela em relação a todas as nossas injustiças sociais. Então, estou declarando aqui o meu voto favorável. Deputado André, eu posso aqui fazer uma manifestação? Para discutir, deputado Valdé Carneiro. Obrigado, presidente. Eu quero também cumprimentar a deputada Marta Rocha, dizer que me associo a esta homenagem ao meu querido amigo, deputado Paulo Ramos, que além de todo esse histórico aqui trazido pelo deputado Luiz Paulo, é importante lembrar que foi deputado federal constituinte pelo estado do Rio de Janeiro, onde teve uma participação intensa, como só ia acontecer. O deputado Paulo Ramos é um deputado muito ativo, combativo, um polemista, com conteúdo, e ao mesmo tempo, lembrar do Paulo Ramos também como uma referência importante para todos nós que aqui no Rio de Janeiro lutamos por uma cedaia pública estatal indivisível. Portanto, a saudação à deputada Marta Rocha e um abraço muito especial a esse grande parlamentar do Rio de Janeiro, tanto aqui na Assembleia Legislativa, vários mandatos, como no Congresso Nacional, inclusive, como deputado federal constituinte. Sr. Presidente, Sr. Presidente, o estado... Dr. Sérgio, queria pedir uma questão de ordem rapidamente. Solicitava a excelência que incluísse na pauta o projeto de lei 5848, que trata da proibição de instalação dos radares na Via Lagos, que tem gerado inúmeros prejuízos para os turistas, inclusive, presidente, acidentes por conta dessa quantidade de radares que há frenagens bruscas por conta disso e acidentes têm ocorrido. E queria me dirigir, presidente, com sua liberdade de autorização, ao nosso líder de governo, deputado Márcio Pacheco, nosso amigo. Queria pedir que ele somasse forças comigo, já dialoguei com o nosso governador Cláudio Castro, que sensível à pauta dos servidores da Faietec, para que a gente superasse o regime de recuperação fiscal e conferisse o auxílio alimentação que é merecido para essa classe, sendo que outras categorias já vieram a receber, senhor presidente. Então, nós já demos encaminhamento a isso enquanto secretário de Ciência e Tecnologia e agora solicito o auxílio do nosso líder de governo, já dialogando com o nosso governador para atender a demanda de vocês, que é justíssima e merecida. deputado Marcos Vinícius. Presidente, logo em seguida... Primeiro, parabenizar a deputada Marta Rocha pela autoria do projeto e a homenagem ao nosso deputado Paulo Ramos. Segundo, agradecer aos colegas deputados a aprovação do meu projeto 5770 de 2022, nosso projeto que eu vou abrir com a autoria, deputado Rosenberg, para todos os deputados que queiram isentando da taxa de incêndio as pessoas, os petropolitanos que estão incluídos no programa do aluguel social. Então, é agradecer aos colegas essa tragédia que se abateu sobre a cidade de Petrópolis, qualquer economia que o petropolitano possa fazer, principalmente aquele mais necessitado nesse momento, é muito importante. Então, eu agradeço aos colegas deputados e abro com a autoria para aqueles que quiserem fazer parte comigo nesse projeto. Muito obrigado, presidente. Eu quero fazer parte, quero com a autoria. Presidente, Deputada, a tia, a ju... Questão de ordem. Presidente, o que me traz hoje aqui aos microfones da sessão é um ocorrido no bairro de Santa Tereza, sexta-feira, deputada Marta Rocha, que está aqui me ouvindo atentamente. Esse caso tomou notariedade que foi a retirada de uma banca de jornal ali no bairro. Essa banca de jornal já está ali há cerca de 39 anos do bairro de Santa Tereza e ela foi tirada de forma brutal na sexta-feira pela Secretaria de Ordem Pública, arrancada brutalmente. Alguns moradores tentaram mediar e resistir para que essa banca não fosse retirada. Ela pertence ao senhor Souza, que é um antigo morador daquele bairro. Ele é evangélico, ele é esposa da Assembleia de Deus até acusarem que a banca de jornal dele vendia drogas, álcool e outros produtos que não seria nem bom aqui citar, foi dito. E a barraca e a banca dele, presidente, foi arrancada de forma brutal. Eu particularmente nunca vi, já consultei, eu tenho diversos amigos que estão na CEOPE, já passaram pela CEOPE, eu nunca vi uma ação tão brutal. A banca de jornal, presidente, foi cerrada ao meio com o argumento de que a banca está em frente de um prédio que é patrimônio tombado. Eu estou pedindo um requerimento de informação ao secretário de Ordem Pública, o Breno, eu anotei porque é difícil, Carnevale, eu vou soletrar direito, Carnevale, senhor Breno, eu gostaria de saber quando houve o tombamento desse prédio, quantos anos esse prédio está tombado, porque a banca de jornal está ali há 39, cerca de 39 anos, pode ter até mais, então eu preciso saber, estou fazendo um requerimento de formação para saber quanto tempo tem essa banca de jornal, esse é o primeiro ponto. Depois, quem irá pagar os danos patrimoniais patrimoniais ao senhor Souza, porque a banca foi cerrada, tem fotos, foi publicado na página lá da secretaria, dizendo que houve louvor dos moradores pela retirada dessa banca, o que não é verdade, se vossa excelência entrar lá na página vai ver um único comentário de um morador dizendo que a banca está lá há 50, há 50 anos, como que uma banca está colocada, teve autorização e a licença para funcionar e agora é retirada com a justificativa de que está em frente a um prédio público tombado, a um prédio melhor, a um patrimônio tombado que precisava ser arrancada, retirada de forma brutal, cerrada ao meio, que não tem como recuperar. O que eu quero saber do excelentíssimo senhor secretário brutal, quem irá pagar os danos patrimoniais a esse senhor? Quem irá arcar com os danos patrimoniais desse senhor que está ali há quase 40 anos? A CEOP tem que fazer o trabalho dela? Tem. Mas e arrancar numa banca de jornal de um senhor de idade, um morador evangélico ainda acusando de várias coisas ridículas e patéticas dizendo que é vendido coisas que jamais ele venderia por ser um homem de bem, um cidadão de bem, um homem cristão que toda toda a população daquele bairro conhece. Eu estou aqui, senhor presidente, falando porque eu não posso admitir que uma pessoa de bem seja tratada dessa forma pela CEOP. Eu não posso admitir que nenhum cidadão de bem que está instituído no seu bairro trabalhando, ganhando o seu pão de cada dia, deputado Samuel Marafaia. Tem a sua banca de jornal cerrada ao meio e arrancada de forma brutal e a secretaria ainda vem fazer louvores dizendo que contribuiu para a sociedade com a retirada de uma banca. Isso é uma vergonha, senhor secretário. Isso é uma vergonha e eu estou enviando esse requerimento de informação e eu quero saber quanto tempo esse prédio está tombado porque tombado eu sei que estava era aquela banca de jornal. A banca de jornal pelo tempo que estava ali já era um patrimônio tombado. Isso é uma vergonha isso tem que parar isso tem que acabar isso está parecendo uma joguinha jogatina política isso é uma vergonha para o nosso estado é uma vergonha para o nosso município. Muito obrigado senhor presidente e eu gostaria que não demorasse com a resposta sobre essa banca porque não vai ficar por isso. Deputada Marta deputada Tia faz favor deputado Marcos Vinicius deputado Samuel Malafaia está pedindo com a autoria nos 57 e 70 Marquinhos 57 e 70 o primeiro deputado Marta Rocha por favor Presidente boa tarde a todas e todos saudar quem se encontra nas galerias é sempre bom ver essas galerias lotadas é a representação do povo na casa do povo eu quero apenas agradecer aqui aos meus companheiros de parlamento não só a aprovação do prêmio Leonel de Moga Brizoga ao deputado Paulo Ramos que muito muito engrandeceu essa casa de leis e que hoje está numa tarefa no Congresso Nacional ocupando e exercendo seu cargo de deputado federal mas também o prêmio dedicado a Lígia Doutel de Andrade a doutora Lígia Doutel de Andrade foi presidente do Conselho Estadual de Direitos da Mulher por duas vezes a doutora Lígia Doutel foi deputada federal constituinte e sem dúvida nenhuma contribuiu muito não só para o desenvolvimento dos ideais trabalhistas mas também pelo fortalecimento da cidadania feminina muito obrigada deixa eu terminar a pauta que na verdade foi discussão que fez e aí vai passar rápido aqui anuncio o projeto de resolução 12.07 de 22 de autoria do deputado Marcelo Dino que concede medalha tiradente ao senhor coronel bombeiro Rafael Camilo de Barros Farias parecida a comissão de normas internas e proposição externa favorável Rodrigo Amorim em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação o projeto de resolução 12.08 de 22 de autoria do deputado Marcelo Dino concede medalha tiradente ao senhor André Luiz Araújo Dias Ponteiro parecida a comissão de normas internas e proposições externa favorável deputado relator Rodrigo Amorim em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação incluídos na ordem do dia de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em primeira votação em discussão perdão em tramitação ordinária em votação em primeira discussão projeto de lei 689 de 19 de autoria do deputado Valdeci da Saúde que institui a obrigatoriedade da contratação de intérpretes de libras pelas empresas privadas instaladas nos limites do estado do Rio de Janeiro na forma que menciona pareceres das comissões da comissão de constituição pela constitucionalidade da pessoa com deficiência favorável trabalho de agência social seguridade social favorável de economia favorável novos pareceres às emendas de plenário das comissões de constituição de justiça favorável a emenda número 2 e 4 contrário às emendas número 1 e 3 da pessoa com deficiência favorável às emendas 2 e 4 e contrário às emendas 1 e 3 relatores deputados Márcio Pacheco Gustavo Tutuca Mônica Francisco Renan Ferreirinha Márcio Pacheco e Marcelo Cabelereiro dependendo de pareceres das comissões de trabalho e legislação social seguridade social e de economia e de comércio às emendas de plenário permitir parecer pela comissão de trabalho deputada Mônica Francisco Obrigada Boa tarde Presidente Boa tarde a todos e todas trata-se da análise das emendas de plenário ao projeto de lei que institui a obrigatoriedade da contratação de intérpretes de Libra já saudando a iniciativa do nosso companheiro Valdeci da Saúde deputado Valdeci da Saúde pelas empresas privadas instaladas nos limites do estado do Rio de Janeiro na forma que menciona da análise das emendas nós constatamos que a emenda número 4 aprimora a redação do projeto razão pela qual nós acolhemos de modo distinto nós deixamos de acolher as demais emendas por entender que não contribuem para o projeto e suposto meu parecer as emendas de plenário ao projeto de lei número 689 de 2019 é contrário às emendas 1, 2 e 3 e favorável à emenda 4 Presidente se for possível depois um pela ordem Deputado Valdeci Carneiro Sr. Presidente a Comissão de Economia acompanha o parecer da Comissão de Trabalho e Legislação Social os pareceres emitidos em votação o parecer da Comissão de Constituição e Justiça favorável às emendas 2 e 4 e contrário às emendas 1 e 3 senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados está prejudicado o parecer da pessoa com deficiência que é o mesmo parecer da CCJ em votação projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a redação do vencido para a segunda discussão incluído na ordem do dia de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno intermitação ordinária em primeira discussão projeto de lei 5720 de 22 de autoria do deputado coronel Jairo considera patrimônio material do estado do Rio de Janeiro para fins de preservação cultural o Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos de Padre Miguel dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de Cultura de Turismo e Assuntos Municipais para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça o deputado Márcio Pacheco aparecer pela Constitucionalidade com emenda pela Comissão de Cultura deputado Eleomar Coelho deputado Eleomar Coelho deputado Valdeque Carneiro deputado o mérito parecer favorável da comissão de Cultura pela comissão de Turismo deputado Alana Passos presidente meu parecer favorável lei de mocidade é mocidade não é verde e branco? é a verde e branco pela comissão de Assuntos Municipais deputado Carlos Macedo deputado Carlos Macedo deputada Zeidan Assuntos Municipais Zeidan pode acolher pode acolher já tirou já tirou já botei no marido fala ali pela comissão é isso terminaste em discussão projeto de lei 5720 está vendo o que queira discutir encerrada a discussão o presidente de proposta recebeu duas emendas questão de ordem então tem que avisar só falta avisar tem problema nenhum é só avisar ok ok eu quero uma questão de ordem Atila Nunes não está hoje na área com os pareceres emitidos em votação parecida com a comissão de condição de justiça com a emenda senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados em votação projeto assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a redação final questão de ordem questão deputado Samuel uma questão de ordem é antecede estão vai redação do vencido cantei isso depois em seguida Anderson deputado Anderson Moraes Mônica pediu Renata pediu Flávio pediu Valdeque pediu e também a enfermeira deputado Samuel questão de ordem peraí está aberto veja ele para ele por favor Valdeque senhor presidente obrigado senhor presidente eu peço votar voto contrário apesar desse amigo grande amigo Valdeci da saúde aqui nós temos que discutir as ideias e as amizades elas percorrem o caminho sem que a gente se disfarça de amizade porque temos uma ideia contrária esse tipo de projeto eu quero votar contra o projeto 68 você está desligando o telefone o microfone no vossa excelência aperta em cima ele desliga não pode desligar de novo é um boicote mas eu aceito porque o senhor está aí no controle olha aqui presidente nós temos que ter muito cuidado um projeto desse dessa monta eu acho que tem que ter audiência pública tem que ter mais discussão porque nós estamos limitando empresários nós estamos colocando vagas na empresa privada garantidas para um determinado problema claro que a gente é sensível ninguém quer ter uma pessoa na nossa casa com esse problema na saúde mas quando a gente faz isso nós estamos criando uma barreira para o cara que quer investir no nosso estado daqui a pouco não tem emprego nem para o pai nem para o filho nem para a mãe nem para aquele que está doente então é muito complicado a gente começar a querer legislar nas empresas privadas se fosse ainda empresa pública tudo bem mas garantir vaga o 689 2% no quadro funcional preenchido por essa habilidade presidente pelo amor de Deus essa casa aqui nós temos que considerar que além dessas pessoas que graças a Deus são a minoria existe a minoria que precisa de emprego e se a empresa achar ali na fronteira com o Rio São José São 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 Francisco está papoana logo a seguir vem o Espírito Santo ou aqui perto perto de São Paulo instalar a empresa no outro estado quem perde é o estado do Rio de Janeiro tem que ter muito cuidado os colegas precisam ter cuidado quando legislarem está certo nós temos que proteger a pessoa que tem esse problema na vida isso é uma coisa muito triste mas de uma forma inteligente e nós temos temos o direito de legislar no poder público mas na iniciativa privada a gente pode até aconselhar fazer artigo de televisão de jornal etc campanhas fazer uma campanha para que se recupere se dê oportunidade às pessoas que têm deficiência tudo bem mas obrigar uma empresa ela vai sair daqui e aí como é que fica o emprego para os outros o senhor pense bem presidente quando tiver um projeto desse que abalhe a estrutura financeira econômica para dar a oportunidade de ter uma audiência pública para a gente se manifestar melhor obrigado presidente deputado São Moraes boa tarde presidente eu quero aqui primeiro aproveitar a oportunidade para registrar o nosso voto contrário ao PL 689 barra 2019 sabemos que é uma matéria muito sensível muito sensível mas eu estou de acordo aqui com o deputado Samuel Malafaia onde talvez nós poderíamos tratar da matéria de uma forma diferente como ele mesmo disse por que não fazer uma campanha para que a gente possa empregar essas pessoas que já tem as suas dificuldades por si só quem sabe a gente não conseguir através da iniciativa privada incentivos dar incentivos para que a iniciativa privada possa reforçar muito mais do que 2% das vagas mas eu também concordo com o senhor Samuel Malafaia onde a gente não tem o direito de interferir dentro da iniciativa privada eu acho que o poder público cada vez que ele interfere na iniciativa privada ele está ao invés de ajudando o Estado a se desenvolver ele está fazendo o contrário está cada vez mais expulsando as empresas daqui esse é o primeiro assunto e segundo eu quero aqui saudar todos os funcionários aqui a todos os instrutores da Faietec que aqui estão hoje presentes dentro do plenário da Assembleia Legislativa eles estão aqui querendo fazer jus a uma coisa que acontece com eles há anos e na verdade a gente tem toda a condição através da Assembleia Legislativa de reparar esse dano que eles vêm sofrendo aqui são os instrutores da Faietec instrutores instrutores que trabalham como professores dentro da da Faietec mas mesmo assim não são considerados pelo Estado de tal forma porque a diferença salarial deles para os professores embora eles exerçam a função de professores eles não são remunerados como tal então nós fizemos um projeto presidente é o projeto de lei 5801 barra 2022 que a gente traz a matéria aqui para dentro da casa para a gente conseguir reparar esse mal que hoje acontece com esses funcionários e o projeto ele já teve já cumpriu o tempo regulamentar da casa onde hoje nós entregamos para o senhor um requerimento requerindo a mesa diretora que a gente traga a matéria para a pauta porque a diferença que o Estado vai pagar a mais é irrisório para o Estado mas eu tenho certeza que na conta desses trabalhadores fará uma grande diferença e por isso estou aqui pronto para tentar ajudar todos vocês e o que depender de mim nós vamos reparar esse mal para vocês tá bom gente parabéns aí por vocês lutarem pelos seus direitos e aqui vocês podem ter certeza que vocês têm um defensor muito obrigado presidente ok deputado Flávio senhor presidente eu quero em primeiro lugar saudar a presença de todos os servidores todos os trabalhadores da Faietec aqui presentes quero convidá-los a estar aqui amanhã vai ter uma audiência pública conjunta da comissão de educação com a comissão de ciência e tecnologia para debater as questões da Faietec e algumas das questões que a gente quer bater quer debater diz respeito a situação dos servidores servidores que não tem auxílio alimentação que merecem que devem ter servidores de algumas carreiras e a gente tem feito essa luta aqui nessa casa que não tem a progressão vertical principalmente os servidores que tem os salários mais baixos são os servidores de nível médio de nível fundamental essas são lutas importantes que tem que avançar porque a gente está em regime de recuperação fiscal mas no último ano teve muita categoria que ganhou gratificação teve muita categoria que ganhou reajustes em auxílios muitos auxílios foram criados mas na educação em especial na Faietec a gente não viu isso acontecer o regime de recuperação fiscal não pode ser impedimento para algumas categorias e não ser para outra e aí eu falo para vocês todas as vantagens que os servidores do Rio de Janeiro tem ganho a gente tem votado a favor porque o servidor tem sofrido foram 40% de perdas quase 50% e a gente só conseguiu uma recomposição parcial de 12% então é justo que os servidores tenham as diferentes formas de valorização é isso que a gente tem lutado na comissão de educação e é isso que a gente tem lutado aqui no plenário então fica o nosso abraço aos companheiros e companheiras colegas da Faietec que estão nessa luta justa e que tem nosso apoio hoje e sempre Dado Valdeck senhor presidente eu quero também aqui me manifestar fazendo uma saudação muito fraterna solidária aos profissionais da educação da Faietec aqui presentes no plenário nas galerias da Assembleia Legislativa com uma pauta que é fundamental para as condições cotidianas de trabalho desses homens e mulheres e aqui eu me refiro ao auxílio alimentação não é possível não é possível até por uma questão Flávio de paridade que outros servidores da Secretaria de Ciência e Tecnologia de outros órgãos já tenham auxílio alimentação e os da Faietec não tem isso é inaceitável todos os órgãos da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação tem que ter o mesmo tratamento já basta o que disse o Flávio agora há pouco os problemas com o congelamento do plano de cargos desses servidores nós temos lutado aqui desde a legislatura passada a comissão de educação a comissão de ciência e tecnologia para que esse plano de cargos seja respeitado como define a lei e o que a gente vê André e você que defendeu essas categorias todas aqui vários servidores tiveram as suas demandas atendidas que bom nós defendemos todos porque que não pode ser assim com os servidores da Faietec agora recentemente os da Fazenda recentemente os servidores da Secretaria de Fazenda tiveram o seu auxílio alimentação apoio tem que ter então é muito justo muito justo essa pauta e amanhã às 10 horas haverá uma audiência pública da comissão de educação da comissão de ciência e tecnologia justamente para fazer um balanço dos desafios e das dificuldades da rede Faietec nesse ano letivo de 2022 depois de dois anos de pandemia nós temos por exemplo assistido absolutamente consternados a várias reportagens em grandes jornais televisivos sobre falta de merenda em unidade da Faietec tem problema de carência de professores tem o problema do auxílio alimentação então amanhã é muito importante que vocês estejam aqui presencialmente para trazer o depoimento de vocês reafirmar a luta de vocês que é também a nossa luta auxílio alimentação já para os profissionais da educação da Faietec presidente para declarar é aqui presidente deputada Mônica e depois segui a deputada Alexandre não porque eu fiquei na dúvida mesmo se era a declaração obrigada presidente presidente meu pela ordem dessa tarde vou até pedir para a enfermeira Rejane deputada ficar aqui do lado chama atenção também da nossa presidenta da comissão de saúde deputada Marta Rocha e as deputadas aqui dessa casa nós estivemos hoje numa visita técnica coisa que muitas deputadas principalmente as deputadas fazem aqui a maternidades e hospitais porque a morte materna e a violência obstétrica presidente é uma questão muito grave eu chamo a atenção do presidente André Ciliano porque nós temos conversado com o movimento de mulheres de São Gonçalo movimento de mulheres aqui no estado do Rio de Janeiro que vem se debruzando sobre esse tema da violência obstétrica e da mortalidade materna e também com a ONG Crioula e nós trazemos aqui uma reivindicação presidente que já deve ter passado no diálogo com muitas deputadas mas a gente vem fazendo presidente essa sintonia muito fina com a Lúcia Xavier e a Lia Manso e surgiu uma solicitação para essa casa que se criasse ou uma frente em torno desse tema ou um fórum permanente de diálogos sobre morte materna e violência obstétrica porque esse tema presidente ele não é de um parlamentar ou de uma parlamentar específico esse é um tema que tem uma centralidade na vida das mulheres principalmente das mulheres negras das mulheres pretas e pardas e darei darei sim então eu chamo atenção deputado Siciliano porque o senhor é uma pessoa muito sensível e a gente já vem há um tempo querendo uma reunião com vossa excelência vossa excelência sabe a gente entende das suas agendas das nossas também mas esse é um tema urgente nós vivemos uma epidemia e uma segunda questão atrelada a esse tema é o hospital de São Gonçalo o esqueleto de São Gonçalo nós teríamos uma reunião com vossa excelência ontem vossa excelência tem inúmeros compromissos a gente entende nós fizemos a agenda com as mulheres e esse é um desejo primeiro que se conclua a obra viu deputado Marcio Pacheco líder do governo deputado Rodrigo Amorim esse é um tema fundamental nós precisamos garantir as condições do Azevedo Lima do hospital Azevedo Lima hospital estadual Azevedo Lima em Niterói deputado Valdeck conhece bem deputado Flávio Serafili também que são de lá então esse é um tema presidente que precisa ser um tema da Assembleia Legislativa não só de mandar porque a gente vem fazendo todos os esforços a gente vem envidando todos os esforços possíveis seja de projetos de lei seja de reunião com as mulheres seja de CPI seja de visita técnica é preciso que haja uma ação concreta e efetiva nesse sentido então repetindo presidente a criação de um fórum permanente nessa casa a despeito dos que já existem para a discussão da violência obstétrica e mortalidade materna e a sua interlocução com o governo em relação ao hospital o esqueleto em São Gonçalo e o Azevedo Lima em Niterói muito obrigada presidente pode falar bem primeiro nós temos a comissão permanente das mulheres e logicamente que a questão é grave a gente precisa fazer algo e para fazer uma coisa suprapartidária vamos fazer a frente podem constituir a frente e a gente publica já imediatamente ok tá bom tem a comissão da saúde a comissão da mulher porque a gente sobrepou uma sobre a outra deputada enfermeira primeiro agradecer então presidente porque ontem nós tínhamos uma live eu vossa excelência deputada Mônica e as mulheres de São Gonçalo justamente para a gente tratar sobre essa questão Mônica é a deputada Mônica foi lá no esqueleto de São Gonçalo né que é aquela maternidade e nós já fomos inúmeras vezes nesses 12 anos de mandato então para nós é muito importante porque aquilo ali não pode ser um um espaço que de 2 em 2 anos alguém se lembra para ir lá levantar a bandeira né ali já foi gasto mais de 12 milhões do governo para é construir aquela maternidade até hoje não tem nada tem um esqueleto e as mulheres sofrem de violência doméstica violência obstétrica em maternidades que não são são feitas dentro de hospitais gerais e aí é uma confusão danada então queria só primeiro reforçar o trabalho que a deputada Mônica está fazendo e aí em conjunto com a comissão de mulheres e eu tenho certeza da comissão de saúde e de todas as deputadas aqui da casa que querem ver aquela maternidade construída e entregue as mulheres de Gonçalentes em segundo lugar presidente nós pedimos a vossa excelência uma reunião eu pedi para usar aqui aquela salinha ali porque nós estamos fazendo um convite ao ilustre senhor Adolfo Konder que é o presidente do detran RJ porque nós estamos recebendo várias denúncias de falta de pagamento aos trabalhadores contratados do detran e assim num período em que o governo estadual está rico né está com dinheiro então como é que pode estar sem pagar esses funcionários então nós tomamos ciência desses relatos que chegaram ao meu gabinete ao gabinete da deputada Mônica que é da comissão de trabalho e nós estamos pedindo presidente que ele preste contas em relação a empresa a empresa que recebe 19 milhões 142 mil e 43 centavos que é um que é um contrato com a a empresa é BS tecnologia e serviços limitada então essa empresa ela contrata recursos humanos trabalhadores que prestam seu serviço ao detran recebe 19 bilhões 19 milhões por essa licitação que foi um pregão eletrônico e agora não paga aos seus funcionários então nós estamos pedindo a comissão de trabalho para estarmos juntas aqui na próxima quarta-feira nós pedimos ao presidente do detran para nos escutar ali dentro daquela salinha para que a gente trabalhe em conjunto com o detran nós já temos clareza dessas empresas que fazem a mesma coisa na área da saúde são contratadas por isso que nós somos contra as privatizações por isso que nós somos contra a iniciativa privada dentro do governo porque é isso não tem diferença na saúde no detran faz a mesma coisa pegam dinheiro do estado contratam funcionários não paga funcionários não paga salário não paga férias não paga décimo terceiro não paga absolutamente nada estamos pedindo vossa excelência o apoio para que o Adolf Konder seja escutado a gente precisa só bater um papo e é isso que a gente tem aqui obrigado próxima quarta é isso deputado está aqui a doutora Raquel que cuida da secretaria de saúde já já vamos falar sobre o Azevedo Lima tá bom deputado Alexandre presidente eu venho fazer coro que é o discurso deputado Malafaio deputado Anderson Moraes Frederic Bastiat há séculos atrás já falava sobre aquilo que a gente vê e aquilo que a gente não vê diante de uma pseudo boa intenção de uma legislação é óbvio que todo mundo aqui defende a acessibilidade a inclusão dos deficientes mas Hayek economista austríaco falava também da petulância do agente público em achar que sabe o que é melhor para a população é por isso por exemplo que muitas enfermeiras comemoravam alguns dias atrás o piso salarial para a enfermagem mas no final das contas vão conquistar o desemprego porque o aumento salarial não veio acompanhado da produtividade e sim por uma canetada do estado a gente precisa parar aqui no estado do Rio de Janeiro de criar obrigação atrás de obrigação a quem empreende no estado não é à toa que Minas Gerais está muito à frente de nós porque finalmente viu um governo liberal atuando para os seus cidadãos e a gente precisa aqui na Alerj começar a adotar um viés mais liberal desobrigando quem emprega para que o Rio de Janeiro ganhe pujança e finalmente consiga trazer a inclusão porque o empreendedor enxerga isso como algo necessário no seu empreendimento enxerga sem necessidade diante dos deficientes que buscam o seu negócio e não através da canetada então espero que a Alerj crie consciência para que a gente pare de expulsar empresas do estado e seja mais inclusivo a quem quer gerar riqueza quem quer gerar emprego e quem quer gerar renda por aqui obrigado presidente a implicância não primeiras damas você está se comportando bem está com gravata nada mais a tratar na ordem do dia mesmo está encerrada passa-se ao expediente final estão dizendo aqui que gostaram de não ter extraordinária hoje eu vou aproveitar aqui que a atenção está voltada aqui para a presidência senhores parlamentares presentes eu vou chamar uma reunião do colégio de líderes porque em relação a descentralização orçamentária nós vamos ter mudanças a partir do primeiro de junho especificamente em relação a assessoria de imprensa então nós vamos fazer uma reunião do colégio de líderes onde nós vamos tratar dessa questão e possivelmente também em relação ao o horário do do expediente inicial tá ele poderá ser ampliado poderá ser ampliado ok o condor está vindo aqui é isso deputado enfermeiro parabéns está com prestígio no governo da senhora primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paula tia Ju vai ficar com vocês a presença simpática e competente obrigado antes porém deputado Luiz a vereadora Bia de Trangios está presente estava aqui acabou que ok ok beijo Bia seja bem vindo estou liberado a fala senhora presidente senhora presidente deputada tia Ju senhoras e senhores deputados presentes em plenário senhoras e senhores telespectadores que nos assistem pela tv alerja senhor intérprete da linguagem de libras que leva a nossa voz aos deficientes auditivos queria elogiar o trabalho que estamos recebendo e aqui está todos os deputados receberam que é a sinopse da atividade legislativa deputado por deputado referente a 12ª legislatura terceira sessão legislativa do ano de 2021 essa sinopse dos 70 deputados foi produzida pela diretoria pelo departamento de estudos pesquisas e informações legislativas da assembleia legislativa um trabalho da maior relevância este aqui que recebi tem 263 páginas 263 páginas e representa o dia a dia da nossa atuação no parlamento e deputada zeidão é importante porque muita coisa que está aqui o tempo já tirou da nossa memória apenas um ano mas está aqui assinalado todas de forma sintética todos os depoimentos que fizemos nas reuniões plenárias no expediente inicial no expediente final as propostas e etc então depois de somar quatro anos teremos um verdadeiro compêndio da nossa atuação legislativa então é um trabalho digno de registro deputada Alana porque isso indica que todas essas nossas gravações são ouvidas transcritas e sintetizadas por parlamentar eu acho um trabalho absolutamente relevante que é feito todos os anos mas estamos assinalando este ano de 2021 que foi entregue agora porque foi um ano também pandêmico um ano difícil que esses registros muitas vezes ocorreram funções de posições ou depoimentos que fizemos de forma remota e não de forma presencial então queria deixar aqui o o meu elogio ao departamento de estudo pesquisas e informações legislativas a toda equipe especial a sua diretora Débora Felipe de Souza Batista Dito isso senhora presidente quero vir aqui ao tema do dia eu fico aqui absolutamente perplexo ontem eu li os jornais vi as notícias na mídia da internet em que o presidente da república repudia a Petrobras pelo aumento sucessivo nos combustíveis e o último sobre o gás o gás que é fornecido as instalações domiciliares o gás natural encanado o gás que é fornecido as indústrias e o gás que é fornecido ao cidadão o GNV gás natural veicular e o gás natural veicular teve um assalto ao bolso do consumidor foi reajustado em 20 pontos percentuais ora e o presidente da república que tem que é o acionista majoritário a união é acionista majoritária da Petrobras responsabiliza a Petrobras como ele não tivesse nada a ver com isso como a Petrobras tivesse subordinada ao governo russo aquele mesmo deputado da Lucinha que invadiu a Ucrânia provocando uma guerra sem precedentes sem precedentes mais de 5 milhões de exilados e hoje a assessoria pode verificar eu recebi já a informação não vi ainda no celular que ele também teria demitido o presidente da república o ministro de Minas e Energia veja você a Petrobras é a culpada o ministro de Minas e Energia é culpado e ele não ele não tem nada a ver com isso são todos culpados de forma solidária estão extorquindo o povo trabalhador brasileiro e propiciando uma inflação deputada Lucinha sem precedentes porque cada vez que você reajusta o combustível você reajusta e o combustível estou falando pode ser gasolina querosene diesel ou o gás natural toda vez que você reajusta esse segmento você transfere todo esse reajuste pelo preço dos transportes e os transportes vão passar esses preços para os produtos finais e o bolso do trabalhador não tem reajuste deputada Lucinha aqui no estado do Rio de Janeiro vossa excelência a de lembrar nós temos piso salarial que é o salário mínimo regional no ano de 19 o governador de plantão Wilson Witzel que já acabou o plantão do mesmo propôs um reajuste do piso de zero pontos percentuais logo em 21 não aconteceu nada não reajustou o salário o sucessor o senhor Cláudio Castro em 21 não propôs nenhum reajuste nem em 20 nem em 21 então o que que aconteceu com o piso deputada Lucinha 19 20 21 não sofreu nenhum reajuste zero de reajuste mas os combustíveis não param de subir e vossa excelência deputada Lucinha administra diversas frentes de trabalho e uma delas é a sua própria casa está a verificar e cada vez que vai a um supermercado os produtos básicos crescem no seu preço de forma totalmente descontrolada a inflação acumulada até o mês de abril já estava na ordem de 12 pontos percentuais e vai continuar a subir ora eu verifico que o tema mais relevante que se pode discutir nesse momento é a economia fosse eu e não tenho cabedal para tanto fosse eu candidato ou pré-candidato a presidência da república eu ia falar sobre o desastre da economia 24 horas por dia e não discutir Daniel da Silveira discutir voto impresso todas essas discussões deputada Lucinha é para sair do tema central o desastre da economia brasileira o ministro Paulo Guedes eu ousaria dizer que ele é o pilar central desse sinistro que é o desabamento da economia brasileira ele é o pilar central era tido como posto e piranga que sabia tudo e tinha caminhos para tudo sentou na cadeira não sabe nada e cada vez o desastre se acentua então eu estou chamando a atenção porque a nossa economia vai de mal a pior e quanto mais pior a economia maior é a nossa crise social e a nossa crise social está fortíssima senhora deputada e para concluir senhora presidente o evento de hoje de ontem quando o ministério público e a polícia civil fez aquela ação de busca e apreensão e de prisões o mais grave disso tudo é que demonstra claramente que a área mais sensível do governo do estado que é a segurança pública vai de mal a pior vai de mal a pior que avanços concretos tivemos nesse curto período de 1º de janeiro de 19 a 11 de maio de 2022 nenhum nesta área de segurança pública o governador Cláudio Castro até agora não achou nenhum caminho nenhum caminho porque as milícias estão cada vez mais fortes o narcotráfico não arredou pé em muitas regiões se alisou as milícias os dados dos estudiosos da segurança pública demonstram que na cidade do rio de janeiro deputado alana mais de 50% do território está controlado pelas milícias e pelos narcos pelos narcos traficantes mais de 50% nos trâns da central nos trâns da baixada 12 estações estão tomadas pelo narcotráfico e essa questão foi resolvida pelo governador só na entrevista jornalística porque no mundo real nada nada se alterou nada nada se alterou então esse quadro é desesperador senhora presidente aí chega notícia que o estado está nesse momento num equilíbrio financeiro o bolso do cidadão está em desequilíbrio financeiro a segurança pública está nas mãos daqueles que estão do lado do crime em grande parte em grande parte daí o controle territorial de mais de 50% a saúde vai muito mal a educação está respirando por aparelhos o que que sobra o que que vai bem o pacto RJ pacto RJ é apenas uma sigla dizer que como é que eu consigo dizer em final de mandato que eu vou investir 17 bilhões em três anos já combinou com a população que vai ser reeleito e como é que vai ser garantir esses 17 bilhões nos próximos dois anos com a economia depauperada então senhora presidente para encerrar infelizmente vive um tempo da prevalência das narrativas sobre a verdade mas aqui estaremos tentando pelo menos mostrar um outro lado dessa falsa impressão que se tem no estado do Rio de Janeiro impressão passada pelos chefes de governo e não pelo nosso mundo real muito obrigado senhora presidente próximo orador escrito é o nobre deputado Valdeque Carneiro vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental deputada Tia Ju que preside o expediente final eu quero agradecer a deputada Alana Passos pela gentileza de trocar comigo na ordem dos inscritos aqui no expediente final já que eu vou pegar a estrada daqui a pouco obrigado Alana deputadas deputados cidadãos e cidadãs que nos acompanham pela TV Alerj nos seguem pelas redes sociais imprensa e trabalhadores e trabalhadoras colegas do poder legislativo estadual deputada Tia Ju deputado Luiz Paulo eu faço referência a vossa excelência porque vou falar da instalação hoje à tarde da nossa CPI da dívida pública CPI presidida pelo deputado Luiz Paulo cuja vice-presidência hoje foi definida a cargo agora da deputada Marta Rocha e a relatoria será decidida na próxima sessão uma CPI com composição variada deputada Alana diferentes partidos diferentes perspectivas e eu brinquei na sessão de instalação dizendo que tive um problema com a minha assessoria que já não queria mais já não aguentava mais me ver em CPI se eu pegasse a relatoria acho que ia ter uma greve no meu gabinete mas era importante estar na CPI porque o tema da dívida pública do estado do Rio de Janeiro Tia Ju é um tema decisivo decisivo para a construção para a formulação e a implementação de um projeto estratégico de desenvolvimento econômico social mas para isso a gente precisa entender a fundo com dados concretos a situação real do endividamento do estado do Rio de Janeiro porque se nós quisermos de maneira muito esquemática reconheço e incompleta até hoje na sessão de instalação estava presente o professor Fernando Lopes deputado de vários mandatos meu colega na UFO professor aposentado da faculdade de economia que integra a assessoria fiscal da LERJ coordenada pelo professor Mauro Osório e eu falei vou fazer uma intervenção aqui se eu cometer algum deslize o professor Fernando Lopes vai me corrigir mas se a gente quiser Tia Ju destacar alguns dos algumas das razões mais estruturantes da situação crítica estruturalmente crítica em que se encontra a economia do estado do Rio de Janeiro há alguns anos nós podemos destacar por exemplo um o fato da transferência da capital para Brasília em 1960 sem que o Rio de Janeiro pudesse ter qualquer forma de compensação por essa mudança drástica que era o epicentro da república de repente deixou de ser isso tem repercussão a lana política e tem repercussão social e econômica evidentemente então a transferência da capital por outro lado a questão do processo de desindustrialização do estado do Rio de Janeiro o Rio de Janeiro vem perdendo importância no PIB industrial do Brasil vem perdendo importância no processo de industrialização de modo geral eu tenho citado como exemplo emblemático o município de São Gonçalo mas não é o único não mas o município de São Gonçalo é porque esse município ele chegou a ser apelidado nos anos 60 do século passado como Manchester Fluminense olha aí e por que que era Manchester Fluminense havia diferentes plantas industriais em São Gonçalo a indústria do beneficiamento do pescado a indústria naval a indústria da cerâmica enfim então isso foi se perder do Rio de Janeiro desenvolver um processo de industrialização oca como dizem em Mauro Osório o próprio Bruno Sobral em algumas publicações outro aspecto importante o atrelamento a dependência mais que o atrelamento da economia do Rio de Janeiro a cadeia do petróleo e do gás claro é importante essa cadeia na nossa estrutura econômica obviamente o Rio de Janeiro produz 80% do óleo mas essa é uma cadeia traiçoeira depende de variáveis internacionais o petróleo é uma comodidade precificada internacionalmente ficar dependente dessa cadeia Tia Ju sem ter a capacidade de diversificar a nossa economia e até aproveitar as receitas da cadeia do óleo e do gás para induzir a diversificação das nossas atividades econômicas é um risco muito grande e se tem uma outra variável importante é a variável da dívida pública do endividamento do Estado que hoje gira em torno Luiz Paulo de 184 185 bilhões de reais é o valor da dívida pública do Estado dos quais pelo menos 80% é dívida do Estado com a União então é preciso entender melhor o processo de formação dessa dívida e aí Flávio eu lembrei hoje na CPI como vários dos nossos mandatos há anos aqui na Assembleia quando a gente discute a LDO quando a gente discute a LOA nós fazemos emendas às vezes até simplesmente autorizativas para que o Poder Executivo faça um processo de auditoria da dívida governo Pesão nunca se interessou governo Witzel nunca se interessou governo Castro nunca se interessou essa iniciativa está partindo do Poder Legislativo e é muito importante entender como que essa dívida foi formada quais são os números se eles estão se eles estão se eles são verossímeis se eles têm se eles têm sustentação se é uma memória de cálculo plausível do processo de formação dessa dívida tem Estados que estão questionando as suas dívidas no Supremo Tribunal Federal é o caso do Rio Grande do Sul é o caso de Minas Gerais que estão com ação no Supremo Tribunal Federal questionando os números de sua dívida pública com a União que na verdade isso se insere num contexto já vou concluir que eu prometi a Alana que não seria tão longo isso se insere no contexto do debate de um dos temas mais estruturantes da República que é o tema do Pacto Federativo que aliás para mim é um apelido de mau gosto não existe Pacto Federativo algum na relação entre a União os Estados os Municípios e o DF existe sim o que eu chamo de um Pânico Federativo a União arrecadando vorazmente nos Estados e os Municípios e os Estados cada vez mais atrapalhados endividados com mais responsabilidades veja o caso do Rio onde a União arrecada 180, 170 190 bilhões por ano no Rio de Janeiro e devolve para o Estado um quinto disso no máximo então há um desequilíbrio enorme na relação entre a União os Estados e os Municípios isso precisa ser redesenhado redefinido aliás nem os governos nem os governos do PT que foi o meu partido por muito tempo nem os governos do PSDB nenhum governo federal enfrentou a fundo o debate da reformulação da estrutura tributária brasileira do redesenho do Pacto Federativo da implantação de um verdadeiro regime de colaboração entre o ente federal e os entes subnacionais isso tudo precisa ser redefinido e a dívida pública está no centro desse processo quanto afinal de contas deve o Rio de Janeiro qual é a dívida confirmada qual é a dívida chancelada e essa nossa CPI terá a oportunidade de aprofundar esse debate que não é partidário que não é partidário mas tem um caráter estratégico para uma agenda de desenvolvimento econômico social no nosso Estado por isso fiz questão de participar dessa CPI vou me dedicar a ela o máximo possível com a minha assessoria esse é um tema absolutamente central como eu disse nuclear e fundamental para que a gente possa pouco a pouco recuperar o equilíbrio das contas públicas no Estado porque afinal de contas o que a União nos oferece Tia Ju a tábua de salvação que a União nos oferece é um regime de recuperação fiscal que não tem nada a ver com a agenda de desenvolvimento que no fundo é uma chantagem ou o Estado adere ao regime ou já sai pagando mais de 40 bilhões de reais então assim que a gente tem que ter um regime de colaboração fiscal de colaboração fiscal de colaboração interfederativa entre a União o Estado dos Municípios e o Distrito Federal por isso fiz questão de participar dessa importante CPI da dívida pública hoje instalada na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro muito obrigado obrigado deputada Alana Passos pela inversão aqui na ordem dos inscritos próximo orador inscrito é a nova deputada Alana Passos vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental boa tarde deputada tia Ju mais uma vez presidindo essa sessão do expediente final brilhantemente como sempre é muito bom ver um segmento feminino fazendo essa atuação boa tarde deputado que está aqui Flávio Serafim boa tarde aos servidores da casa a todos que nos acompanham através da TV Alerj e que também nos acompanham através das nossas redes sociais hoje deputada tia Ju eu venho falar mais uma vez de uma demanda uma denúncia um pedido de ajuda um pedido de atenção que eu recebi via meu gabinete e que eu acho que é de extrema importância a população fazer chegar essas mensagens até aqui o parlamento chegar aos nossos gabinetes por se sentir representado e saber que aqui tem parlamentares sim comprometidos e preocupados em ajudar de alguma maneira fazendo sempre o possível e o impossível para que a população tenha o mínimo o mínimo que é a atenção necessária do poder público eu quero falar hoje em especial de três bairros do município aqui do estado do Rio de Janeiro do município do Rio de Janeiro que é Ilha de Guaratiba Pedra de Guaratiba Barra de Guaratiba antes de falar desses três bairros dizer que é um local incrível um local uma região onde toda a população abraça nos recebe de uma maneira tão carinhosa calorosa mas que infelizmente durante todos esses anos tem sido esquecido pelo poder público mas esquecido deputada Tia Ju de uma maneira sim visivelmente pode ser bairros que são tão aconchegantes mas que ao olhar visivelmente você vê as necessidades e as suas demandas primeiro que Ilha Pedra Barra de Guaratiba ele sofre por falta de recursos básicos que uma população precisa não tem saneamento básico em alguns locais não tem água água potável chegando água encanada não temos asfalto não temos uma infraestrutura a população desses bairros sofrem nos períodos de chuva com alagamentos aonde a população que já é tão batalhadora tão sofrida perdem seus bens materiais enchentes que acontecem rotineiramente basta chover e esses moradores perdem tudo que possuem e aí como eu estou dizendo aqui falta sim uma sensibilidade uma visão do poder público mas hoje em especial eu quero tratar de um assunto que é muito sensível a segurança pública do local hoje teve um um senhor chamado João que ele foi executado numa uma oficina mecânica aonde a população esses moradores não sentem mais seguranças no bairro não conseguem ficar nos seus portões as crianças não conseguem mais brincar não conseguem ter o seu dia a dia com a sua normalidade então eu quero dizer para todos vocês que confiam no meu trabalho confiam no meu mandato que o gabinete da deputada eu acabei de protocolar uma indicação legislativa junto ao governo do estado para que seja implementado nesse bairro o segurança presente que eu sinceramente digo que precisa de uma visão ainda mais ampla mas de alguma maneira crendo e acreditando que amenize de uma forma significativa essa sensação e essa certeza da falta de segurança pública oficiamos também o secretário de estado da polícia militar oficiamos também o prefeito Eduardo Paes porque precisa imediatamente que esses bairros sejam vistos mas sejam vistos com atenção com respeito porque merecem não é possível que o poder público não sensibilize eu sou uma deputada que em especial frequento sim os bairros vou em restaurantes vou em supermercado tenho amigas ali na localidade pessoas que a gente vive uma participação do cotidiano amigas cabeleireiras e que ali vivem me relatando as suas necessidades as suas demandas mas hoje em especial choveu denúncias e pedidos no meu e-mail choveu pedidos nas minhas redes sociais deputada olhe por nós deputada nos deu uma atenção nos sentimos abandonados tudo aqui falta repetindo mais uma vez falta saneamento básico em tremendo momento que vivemos dizer que um bairro ainda não tem saneamento básico isso é inadmissível mas mediante a tudo isso que eu relatei essa insegurança essa falta de ter condições de ficar na porta da sua casa as crianças conseguirem brincar soltar pipa jogar bola se tornou algo impossível nesses bairros por saber e por ter a certeza que a qualquer momento pode acontecer o que aconteceu nessa oficina aonde foi ceifada essa vida do senhor João de uma maneira tão brusca mas que infelizmente a bala perdida não tem direção e não sabemos quem pode se ferir num acontecimento desse então deixo aqui mais uma vez o meu comprometimento reafirmando que o nosso mandato ele está aqui participativo para todos vocês e que tomamos já de imediato todas as medidas cabíveis mas vamos estar aqui no plenário reafirmando pedindo solicitando sim essa atenção especial do governo do estado e do prefeito do município do estado do Rio de Janeiro obrigado presidente próximo orador escrito é o nobre deputado Flávio Serafine vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental boa tarde deputada Tia Ju boa tarde a todos aqueles que nos assistem pela TV Alerj hoje eu vim aqui ao plenário para falar sobre a fundação de amparo a escola técnica do estado do Rio de Janeiro a FAETEC que cumpre um papel tão importante para garantir educação profissional para a nossa população e para participar de arranjos de desenvolvimento de produção científica e tecnológica no nosso estado a gente na presidência da comissão de educação tem lutado para garantir educação pública de qualidade no nosso estado e desde o início da nossa atuação a gente tem falado da importância da educação profissional a gente vive num país que ainda hoje luta para conseguir universalizar o acesso ao conhecimento menos de 50% da nossa população consegue concluir o ensino médio então o ensino superior ainda é uma realidade para menos de 20% da população a gente tem lutado para que esses números se ampliem para que o acesso ao ensino superior seja um direito e uma escolha mas é fundamental que todas e todos do nosso país concluam pelo menos a educação básica essa etapa de escolaridade que a gente chama de básica porque considera que é o mínimo necessário para que as pessoas tenham acesso a conhecimentos para exercer plenamente a sua cidadania para entrar no mundo do trabalho com emprego digno valorizado para ter acesso para desfrutar para produzir a nossa cultura de forma consciente e a FAETEC como uma escola como uma rede que oferece educação profissional integrada e educação profissional técnica de diferentes modalidades para a nossa população ela cumpre um papel estratégico porque é possível isso acontece em todos os países do mundo inclusive no Mais Desenvolvidos que uma parcela da população não queira fazer o ensino superior mas queira ter uma formação especializada para ter um emprego mais qualificado mais bem remunerado isso é fundamental para o nosso processo de desenvolvimento não necessariamente a trajetória acadêmica é a única trajetória de escolarização que é importante para a produção científica e tecnológica só que a FAETEC nos últimos anos está passando por um processo brutal de esvaziamento a nossa equipe tem feito visitas a diversas unidades e o que a gente tem visto é que unidade após unidade as matrículas na FAETEC especialmente na educação básica profissional está se reduzindo o número de matrículas vem sofrendo uma redução constante a gente teve por exemplo no Henrique Laje uma escola que já chegou a ter mais de 3 mil alunos esse número se reduziu drasticamente menos de mil estudantes a gente teve Maria da Graça a gente teve em Quintino a gente teve em várias escolas o que a gente vê é o mesmo cenário por exemplo curso técnico de enfermagem uma área estratégica na saúde é o profissional mais contratado é o técnico de enfermagem ele está na UPA ele está na saúde mental ele está no hospital ele está em todos os equipamentos de saúde público ou privado você tem uma presença maciça do técnico de enfermagem então é uma força de trabalho qualificada estratégica que a gente tem que lutar para que seja mais valorizada mas é uma formação que tem demanda permanente porque tem demanda do mercado e a Faietec está fechando curso de técnico de enfermagem porque não tem professor além disso a gente tem visto dia após dia na televisão o triste relato da falta de alimentação escolar na rede Faietec os alunos estão ficando sem comida estão sendo dispensados porque não conseguem ficar na escola o dia inteiro sem ter almoço é grave a gente tem no Brasil há mais de 40 anos um programa nacional de alimentação escolar e aqui no estado do Rio de Janeiro uma parte das nossas escolas públicas está deixando os alunos com fome aliás aluno com fome nesse momento é uma realidade do conjunto das nossas escolas porque na Seduc também o valor da alimentação escolar não está sendo suficiente para alimentar de forma adequada todos os alunos mas tem alimentação agora na Faietec várias unidades estão ficando sem alimentação isso é absolutamente inadmissível num país com as nossas desigualdades num país com o nosso índice de pobreza a escola pública tem que ser um espaço que garanta condições para que todos e todas tenham acesso ao conhecimento e aí a alimentação escolar é requisito fundamental com fome ninguém aprende é inadmissível que na Faietec a gente esteja já no final do primeiro bimestre já no mês de maio na verdade já terminando o primeiro trimestre e a gente tem ainda alunos sem acesso à alimentação esse é mais um dos exemplos de uma crise que a Faietec está vivenciando que não começou agora não começou esse mês é uma crise estruturante que vem se agravando ano após ano e que tem que ser modificada a Faietec é uma instituição estratégica para o estado do Rio de Janeiro um governo que queira encontrar um caminho de desenvolvimento para o nosso estado ele não pode abrir mão de pensar a formação de forças de trabalho qualificada de pensar como a formação profissional está vinculada aos diferentes arranjos tecnológicos como a ciência tecnologia e a técnica são fundamentais em qualquer modelo de desenvolvimento e como a escola pública é fundamental para pensar qualquer modelo de sociedade que tenha como objetivo reduzir as desigualdades sociais a Faietec é estratégica em todos os cenários de um futuro digno para a população do estado do Rio de Janeiro e é injusto que a Faietec esteja enfrentando tantos problemas aliás hoje a gente viu aqui no plenário a mobilização de funcionários da Faietec que estavam aqui reivindicando acesso ao auxílio alimentação porque a Faietec ela está tão sucateada que não é só o aluno que está sem direito à alimentação o servidor também está sem direito à alimentação e isso é inadmissível a gente tem visto que várias categorias que tem mais centralidade para o governo tem sido contemplados com algumas vantagens com alguns auxílios é injusto que a educação seja tratada como uma categoria que merece menos direitos é injusto que as nossas escolas públicas estejam sendo sucateadas é injusto que os servidores da Faietec não tenham alimentação é injusto que os nossos estudantes não tenham alimentação adequada com fome ninguém aprende a gente tem 200 dias letivos no ano e para muitos dos nossos estudantes é na escola que se faz a principal refeição do dia negar a alimentação escolar adequada é negar para uma parcela enorme da nossa população o direito de aprender e o direito de uma alimentação que garanta minimamente o seu sustento então por isso amanhã a gente vai realizar uma audiência pública aqui na LERJ da comissão de educação da comissão de ciência e tecnologia uma audiência pública conjunta para debater as condições de funcionamento da Faietec é um debate estratégico para a educação pública é um debate estratégico para a formação profissional é um debate estratégico para a gente pensar um modelo de desenvolvimento no estado do Rio de Janeiro que tenha equidade como um princípio e que tenha produção científica e tecnológica como um norte importante para tirar o Rio de Janeiro da crise permanente que vem vivenciando gostaria de anunciar a presença do vereador coleiro de Rio das Flores aqui no nosso parlamento seja muito bem-vindo seja bem-vindo a essa casa e volte sempre as portas estão abertas para vocês deputada Tia Ju queria só aproveitar e fazer uma saudação a juventude anticapitalista do rua está aqui presente está se mobilizando está aqui nas galerias muita força na luta para essa juventude estão ali com a deputada Dani Monteiro fazer essa saudação desejar muita força muito sucesso na luta parabéns sejam muito bem-vindos toda a juventude essa casa também é de vocês deputada querida deputada Dani mobilizando a juventude sejam bem-vindos e bem-vindas a nossa jovem deputada vou anunciar o vereador caleiro de rio das flores coleiro é isso vereador coleiro desculpa eu anunciei errado vereador coleiro de rio das flores está aqui visitando nosso parlamento hoje seja muito bem-vindo volte sempre essa casa não havendo mais oradores escritos a presidência declara encerrada a presente sessão tenham todos um ótimo final de tarde tchau